Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25, e tem o seguinte texto Reconcilia-te sem demora com o teu adversário Para nossa reflexão, esta lição, pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem Perante os inimigos Diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade Reconciliar-se alguém com os adversários, nos preceitos do Cristo, é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós Será perder tempo valioso quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência Harmonizarmos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam Será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas tarefas em cuja execução nos reprovam Aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo Prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários Que, em verdade, funcionam sempre por fiscais e examinadores de nossos atos Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sobre a paz em nós mesmos Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre em momento algum Entretanto, Ele, que nos exortou a amar os inimigos Nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra com eles e junto deles Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriojaneiro.am.br e nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felice é o Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, construindo um mundo melhor O Clube da Fraternidade